Hoje, 7 de dezembro, é feriado aqui em Milão em homenagem ao Santo Ambrósio, padroeiro da cidade. Muitos eventos acontecem aqui e eu tive a oportunidade de registrar um deles, que é a Feira de Artesanato, que acontece no Centro de Exposições. O assunto é artesanato e muita coisa legal você vai ver agora. Artigiano in Fiera, que quer dizer em português Feira do Artesanato, desde 1996 acontece uma vez por ano em Milão, na Itália. E o mundo inteiro se encontra lá na primeira semana de dezembro. São 150 mil produtos de mais de 100 países, 310 mil metros quadrados com 3 mil expositores. Cerca de 2 milhões de pessoas visitam todos os anos. Além do artesanato, muita cultura, música... Dança... Moda... E Gastronomia. São 500 espetáculos, cursos de criatividade e, ó, posso falar, são 60 restaurantes típicos. Um prato cheio pro gastroturista. A feira é dividida em três áreas principais. Itália, Europa, África e Oriente Médio, Ásia, Américas e Oceania. Vamos lá. A Itália ocupa 5 dos 10 pavilhões, ou seja, metade do evento, e expõe produtos de todas as regiões do país, tais como Toscana, Calábria, Úmbria, Sardenha, Sicília, entre outras, com muitos arranjos de Natal, né, pela época, e também cerâmicas, bolsas, sapatos, bijuterias, malharias, artigos em madeira, embutidos, queijos, massas, cervejas artesanais, vinhos, molhos e muitos petiscos. Agora pensa na Europa, África e Oriente Médio juntos. Achamos bordados, lavanda, sabonetes, cerâmicas pintadas, artigos em couro, tapetes, frutas e muito artesanato rico em detalhes de acabamento. E para encerrar, Ásia, Américas e Oceania. Muitas bijuterias de seda, licores, o cashmere, arranjos de metal para casa e uma variedade incrível de pedras. Aqui a gente encontra muita criatividade e empreendedorismo de culturas diferentes. Na moda, na dança. Na gastronomia e principalmente no artesanato. E é claro que o Brasil estava lá. O bom da feira é tentar sabores e aromas que não conhecemos e que dificilmente teremos a chance de experimentar, não é verdade? Então fica aqui a dica. Espero que tenham gostado. E quando vierem para Milão, na primeira semana de dezembro, além da Piazza Duomo e vários monumentos, não percam a Feira Internacional de Artesanato. Eu sou Mauro Beni, da Itália, para a RedeTV.